Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo continua forte no mercado da bola na busca por mais reforços. O novo alvo do clube carioca é o meia Lucas Fernandes, que pertence ao Portimonense. A negociação em andamento é por empréstimo com opção de compra. Revelado pelo São Paulo, Fernandes é um pedido do novo treinador Luiz Castro, que mesmo no exterior nas últimas temporadas, sempre acompanhou com bastante atenção o futebol português. Desde 2019 no Clube do Sul de Portugal, com quem tem contrato até junho de 2024, o meia já teve oportunidade de ser negociado a título definitivo no passado recente. O Botafogo, que aguarda uma posição final do Portimonense, quer fechar a contratação ainda em março. Lucas Fernandes, de 24 anos, tem no currículo passagens pela seleção brasileira de base, especialmente a Sub-23. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.